Shalom graça e paz eu sou pastor Jefferson Anderson e seja bem-vindo a mais uma oração eu quero estar orando pela sua vida nesta segunda-feira eu quero apresentar a sua vida a Deus eu quero orar por você eu quero apresentar toda a sua vida a Deus e trazer uma palavra de fé e esperança para a sua vida você que está sofrendo você que está desanimado você que as portas se fecharam para você em sua vida eu vou orar vou apresentar a sua vida a Deus e as portas vão se abrir os grilhões vão ser quebrados tudo que está segurando amarrando a sua vida vai cair por terra em nome do Senhor Jesus Jesus o poder de Deus vai passar sobre a tua vida a tua vida vai mudar nesta oração nesta segunda-feira marque este dia a sua semana vai ser diferente você vai ver os nós sendo desatados de sua vida você vai e ver as amarrações ser quebradas em sua vida as portas vão se abrir para você sua vida vai mudar daqui para a frente você que está com todas as áreas de sua vida amarrada marque este dia porque Deus vai te visitar através do teu santo espírito e tudo vai mudar daqui para a frente no poder e autoridade do nome santo e poderoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo mas antes de nós fazermos esta oração eu quero trazer uma palavra para sua meditação que se encontra em Romanos capítulo de número 15 no versículo de número 13 que diz assim ora o Deus de esperança vos encha de todo o gozo e paz em crença para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo amém e amém Paulo ele está dizendo que Deus ele encha de esperança através do Espírito Santo que o Espírito Santo traz paz que o Espírito Santo abundeis sobre a vida daquelas pessoas que o Espírito Santo o Espírito Santo muda o fracasso a derrota os pensamentos ruins e traz esperança pela virtude que traz a esperança sobre a vida das pessoas nós temos que se encher do Espírito Santo nós temos que buscar a presença do Espírito Santo para aqueles pensamentos que nos jogam para baixo que nos traz derrotas que segura a nossa vida e a nossa mente que nos estaciona na vida aqueles pensamentos que só traz tristeza que só traz derrotas sobre a nossa vida o Espírito Santo o Espírito Santo ele nos traz esperança ele nos traz alegria ele nos traz força e paz sobre as nossas vidas entenda bem nós temos que buscar o Espírito Santo não somente para ter a salvação não somente para não errar mas sim a presença do Espírito Santo é que nos traz uma vida mais tranquila aqui nesta terra é que nos traz uma vida cheia de esperança aqui nesta terra se você anda desesperançoso se você anda cansado em sua vida se os pensamentos seus só são pensamentos ruins e derrotas nesta oração Deus vai te encher com o Espírito Santo o seu pensamento vai mudar a sua vida vai receber um renovo de Deus nesta oração olhe para Deus não olhe para as circunstâncias olhe para o Deus do impossível que quando o povo que o servia precisou dele todas as vezes ele estava com o povo ele abriu o mar vermelho ele deu pão no deserto ele fez brotar água da rocha Deus ele tem poder para mudar a sua vida e como Deus ele tem poder ele vai abrir as portas que você precisa em sua vida ele vai tirar toda atrapalhação que você está sofrendo em sua vida ele vai mudar o seu legado a sua história em nome do Senhor Jesus deixe aqui nos comentários o seu pedido de oração se você não é inscrito aqui do canal se inscreva ative o sino de notificações para você não perder nenhuma oração deixe também o seu gostei para nos ajudar aqui no YouTube se você puder feche os teus olhos coloque as mãos sobre o teu coração e fique em concordância comigo meu Deus e meu pai em nome do teu filho amado Jesus Cristo eu juntamente com esta pessoa entramos Deus em tua santíssima presença esta pessoa Deus que está sofrendo em sua vida esta pessoa Deus que recebe esta oração nesta segunda-feira esta pessoa pai que precisa Deus do Deus Santo Espírito que o Senhor Deus vai visitando ela neste momento que o Senhor vai tirando pai todo pensamento contrário todo pensamento de tristeza todo pensamento de derrota vai saindo da vida desta pessoa tudo que segura as portas na vida desta pessoa eu repreendo agora todo grilhão lançado tudo que está amarrando segurando a vida desta pessoa para ela não prosperar em nome do Senhor Jesus bate em retirada agora você que segura você que segura você que tem colocado a amarração no sobre a vida desta pessoa eu desfaço no poder e autoridade do nome do Senhor Jesus vai soltando vai largando a vida desta pessoa em nome do Senhor Jesus todo mal tudo que atrapalha tudo que segura tudo que amarra as portas da vida da prosperidade desta pessoa eu repreendo agora sai vai embora em nome do Senhor Jesus pai eu te apresento Deus a cada pedido de oração a cada pessoa aqui nos comentários esta pessoa Deus que está com a porta da sua vida sentimental amarrada esta pessoa Deus que está com a porta das finanças amarrada esta pessoa que não consegue emprego esta pessoa pai que não sabe o que aconteceu sobre sua vida financeira que o Senhor Deus vai passando com teu poder que o Senhor Deus vai quebrando os grilhões as amarrações que o Senhor Deus vai abrindo porta onde não tem que o Senhor Deus vai trabalhando em favor desta pessoa aqui nos comentários que o Senhor vai tirando todo impedimento todo mal que tem segurado a vida desta pessoa amarrado as finanças dela em nome do Senhor Jesus todo mal tudo que segura tudo que atrapalha em nome do Senhor Jesus sai vai embora bate retirada agora da vida desta pessoa aqui nos comentários em nome do Senhor Jesus que o Senhor Deus abra aquela porta pai na vida desta pessoa que ela deseja que o Senhor vai quebrando todos os grilhões que o Senhor Deus vai quebrando todas as amarrações que o Senhor Deus faça a restauração completa que o Senhor traga a tua paz que o Senhor Deus traga a tua benção para a vida desta pessoa que te busca que te clama juntamente comigo nesta segunda-feira em nome do Senhor Jesus é isto que nós te pedimos e já te agradecemos amém e amém Deus te visitou nesta oração o Espírito Santo de Deus visitou você nesta oração as portas já se abriram em sua vida você vai ver Deus trabalhando poderosamente em seu favor você vai ver todo impedimento saindo tudo que está amarrado fechado em sua vida já caiu por terra no poder e autoridade do nome santo e poderoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo deixe aqui nos comentários o seu testemunho se inscreva aqui no canal até a próxima oração Deus te abençoe tchau tchau